Olha só gente, chegando aqui com você na VD Moda Fitness, com peças a partir de R$ 7,00, tenho pra você aqui ó, olha só os croppeds de R$ 7,00 que a gente tem pra você, se você está procurando aí então Moda Fitness, se liga aí então nesse fornecedor que está aqui em Toritama, esperando você aqui na terceira etapa do Parque da Asseira, olha esse padrão aí pra você, tem pra você aqui os macaquinhos, esse aqui gente, tá R$ 18,00, esse aqui ó, tá R$ 15,00, beleza? Lá em cima tem esses shorts ao preço de R$ 10,00, muito legal né, pra você já chegando aí então, pessoal, pra você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, sai assistindo nossos vídeos, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele mega like, porque quando você deixa o like, o YouTube vai entender que o nosso trabalho aqui tem relevância e vai indicar pra mais pessoas, indicando pra mais pessoas, você está ajudando aqui o Marcos Ferreira, deixa aquele comentário também que eu estou aqui com você, sempre aqui de olho aí, vendo os comentários de vocês aí, tá certo? E respondendo a todo mundo, tá certo? Que é muito importante ter você aqui, sempre, sempre, sem vocês, esse canal não existiu, você sabe disso, né? Então a gente está junto com você aqui, junto, misturado, trazendo aqui sempre ótimas dicas E a VD Moda Fitness é parceiro aqui do Vendas Toritama em região, olha essa calça em pina bumbum, que a gente tem pra você, tem ela assim também, tem esse aqui ó, de R$ 25,00, esse macacão aí, beleza? Gente, muito legal! Eu vou trazer já esse contato aí pra você pedir essa mercadoria, 0819-8219-6001, também está aqui no Instagram, gente, olha só, VD Moda Fitness Instagram, terceira, quarta etapa do Parque da Soeira, próxima aqui é a escada rolante Vou mostrar aqui ó, escada rolante aqui pra você, e aqui você tem aqui a VD Moda Fitness, pra você que está chegando aqui em Toritama, se liga nesse fornecedor que está aqui na feira livre de Toritama FITNESS de R$ 7,00, a gente tem aqui pra você, a VD Moda Fitness, olha o contatinho aí pra você mais uma vez, se liga aí então, deixa aquele mega like, porque está muito legal essa mercadoria E você, já confere aqui no Vendas Toritama em região, top e diferenciado, pessoal, muito legal mesmo aí então, você com a gente Liga aí então, deixa like, compartilha, estamos juntos com você Fala meus amigos, fala meu povo, chegando aqui com você na Flechim Modas, trazendo aqui esse fornecedor com esses lindos vestidos Olha os vestidos que a gente tem pra você, ao preço de R$ 25,00, no Duna Pipoca, a gente tem pra você esse fornecedor aqui, a Flechim Modas em Toritama Na Galeria Nirã e também aqui no iShop Toritama, esperando você, com peças de R$ 25,00, vestidos longos aqui ó, de R$ 30,00 Gente, é um material top, lembrando que são forrados, tá certo? Duna Pipoca, olha o padrão aí pra você desse vestido Que está aqui em Toritama, na Galeria Nirã, e você já confere aqui no Vendas Toritama em região Fala que viu aqui no Vendas Toritama em região, e leva já pra sua confecção, esse padrão tá top E se o nosso trabalho está ajudando você aí então, gente, deixa aquele mega like, porque vai, o YouTube vai entender que nosso trabalho tem relevância E vai indicar aí pra mais pessoas, olha só que padrão lindo aí pra você, beleza Em Toritama, na Galeria Nirã, esperando você, a Flechim Modas está aqui em Toritama, já o contatinho Pra você então, que está chegando, com gentileza, deixa aquele mega like aí, pessoal Compartilha também, e o YouTube vai divulgar pra mais pessoas aqui o trabalho do Marcos Ferreira aqui no Vendas Toritama em região 0819-9822-4062-9678-6920 Esperando você aqui no iShop, e também na Galeria Nirã, esperando você Olha essa variedade aqui, ó, pra você, viu Com envio nas discussões, transportadoras Está aqui então, esperando você, esse fornecedor com lindos vestidos Lembrando que eles têm peça a partir de R$18,00 em outros modelos aí, viu Você já confere aqui no Vendas Toritama em região Aqui é top e diferenciado, gente Muito legal mesmo aí Pra você já chegando aí então, fala que viu aqui no Vendas Toritama em região E leva já pra sua confecção a Flechim Modas Muito top, pessoal Variedades, cores Você já confere, olha só o tamanho do vestido aí Vestido longo Vestido curto Muita variedade em cores Você confere com a gente Olha só, gente Minhas amigas, meus amigos Chegando aqui com você na Travixão Jeans Trazendo aqui essas calças Lindas calças ao preço de R$40,00 Gente, calças nas cores preta E tem também já aqui na cor branca Olha pessoal, muito lindas essas peças pra você levar já pra sua confecção Travixão Jeans é parceiro aqui do Vendas Toritama em região Já há muito tempo E também do Fernando Carriel Tá certo? Pra você que está chegando aí então Inclusive o Fernando está ali, ó Beleza Está ali nas postagens dele E a gente está aqui trazendo pra você esse fornecedor Com essas lindas peças Tem calças lipo aqui pra você também Ao preço de R$50,00 Olha só esse fornecedor Chega aí, Fernando Chega aí E o Fernando está por aqui, gente Você conhece essa figura aí, né? Está aqui, gente Sensacional, hein? A calça lipo vende fácil Pode comprar, gente Que é coisa boa mesmo, hein? Produto é diferente Eu estou falando porque eu estou vendo a peça de perto Eu estou vendo porque a pessoa fala Ah, mas eu vejo calça mais barata Mas com a qualidade superior Você não vai encontrar assim, não Se você tem clientes exigentes Pode comprar da Travicção Que elas vão, com certeza Sempre voltar pra sua loja Aí sim E o Marcelão está ali, gente Já com as entregas aí, né, Marcelão? Gente Para você Excursão, minha amiga está aqui Excursão, transportadoras Correios também Correios também, né? Shorts ao preço de R$29,00 R$29,00 Pessoal, meia coxa R$29,00 É um jeans diferenciado aí pra você Para você que está chegando aqui em nosso canal Chega no like aí Compartilha aí também Se você está assistindo nossos vídeos Caiu de paraquedas Estar aqui assistindo Pessoal, deixa aquele mega like Pra que o YouTube entenda aí Que o nosso trabalho tem relevância E vai divulgar pra mais pessoas E você vai estar Divulgando aí também Ajudando aqui o trabalhão aqui Do Marcos Ferreira Beleza? Eu vou trazer já esse contato aí Pra você pedir essa mercadoria Contatinho aqui já pra você, viu? 0819-9291-0725 Esperando você aqui na Charrete Modas Na galeria É o Setor 2 Tem ali, ó Setor 2 E aqui você tem a Charrete Modas Com essa galeria aqui E já esse contatinho Pra você pedir essa mercadoria Você disse que viu aqui no Vendas Toritama e região E leva já pra sua confecção Esse super fornecedor Travicção jeans Com essas lindas peças Pessoal É 3% de like, Marcelo? 3% de like Todos os padrão aí Pra você Tem meia coxa ali também De 30 De 29 reais Tem variedades E a de toda semana Sempre tem aqui Novos modelos Coleção aí disponível Pra você Então Não perde tempo Fala que viu aqui no Vendas Toritama e região E leva já pra sua confecção Olha esse padrão, gente Muito legal Olha esse aqui também, pessoal A Lipo também aqui pra você Gente É top E diferenciado A Travicção Jeans Esperando você aqui em Toritama Esse é as calça Lipo 50 reais Muito legal, né? E você já confere com a gente aí então Esse super fornecedor aqui de Toritama No Vendas Toritama e região Você já conferindo com a gente Olha o jeans padrão aí pra você, viu? Confere com a gente aí então Já chegando aqui com você Na Dona Incigante O Cosme está por aqui Com peças a partir de 10, Cosme 10 reais Gente, 10 reais Olha o short aqui no viscolinho Com bolso Dois bolsos aí, né? Gente, muito legal 10 reais Tem vestido a partir de 27 reais, hein? 27 reais 27 reais Olha esse padrão aqui, gente De 27 reais que eles têm aqui pra você Tem as saias 3 Maria Tem lá em cima aquela variedade também ali pra você, viu? A Dona Incigante é parceira aqui do Vendas Soritama e região Com envio nas excursões transportadoras e Envio transportadoras e excursões, é isso? Conferindo aí então Olha só os vestidos, gente E já esse contatinho aí pra você pedir essa mercadoria Fala que viu aqui no Vendas Soritama e região Também com o Fernando Carriel 0819-9113-1406-9344-7142 Está no Instagram também O iShopToritama Também em Santa Cruz de Moda Center No Setor Branco Você tem a Dona Incigante Modas Esperando você